Quem está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo no todos os dias. Hoje eu entrei aqui fora do horário, fazendo uma live. Tem bastante tempo que eu não faço live por aqui. Mas só mesmo pra mostrar pra vocês como que eu estou fazendo os meus painéis. Pra já deixar aqui pronto pra algum projeto. Que por sinal será usado no projeto da aula de hoje. Vocês vão ver como que eu faço aqui os meus painéis aproveitando todos os meus retalhos. Isso mesmo. Aqui, cada um retalhinho destes aqui tem a medida de 6 por 6. Eu cortei aqui e tá bem aleatório mesmo. Tá bem misturado. Assim, é pra aproveitar todos os retalhos mesmo. Então, todos eles têm 6 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. O que que eu fiz? Pra cada painel destes aqui... Vou mostrar pra quem está chegando agora. Pra um painel desse daqui, o tamanho final dele, se você estiver fazendo na máquina industrial, o tamanho final dele será 16 por 16. Se você estiver fazendo na máquina doméstica, o tamanho final dele será 15 por 15. Por causa da distância do pezinho da máquina, tá? A distância desse daqui é menor, então o trabalho fica maior. Na máquina doméstica, o pezinho é um pouquinho mais largo. Então, dá um pouquinho de diferença na medida final. Por isso que o final desse daqui, que na minha máquina vai dar 16 por 16. E na máquina doméstica vai dar 15 por 15. Um centímetro só de diferença. Tá certo? Aqui eu já comecei, eu tinha começado lá no outro canal a fazer os painéis. Já tem dois prontos. E eu vou dar continuidade. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu divido pra fazer eles aqui. Eu posiciono os meus retalhinhos, né? Aqui que eu vou utilizar. Como eu falei pra vocês, tá bem aleatório. Porque isso aqui eu retirei da minha caixa de retalhos. Fui recortando pra fazer esses painéis aqui. Então, eu falei assim, não. Vou aproveitar tudo hoje pra fazer uma peça bem legal. Então, vem comigo. Quem quer aprender a fazer esse bloquinho aqui. É muito fácil, gente. Quem tá iniciando consegue fazer bem facinho. Como eu falei, 6 por 6 em cada um. Eu verifico se a minha estampa tem pé. O que que é isso, Rosa? É se ela tem sentido, por exemplo. Vou pegar isso daqui, ó. Essa borboleta. Ela tem sentido. Ela é pra cima. Se eu colocar assim, olha, ele vai ficar de lado, né? Então, não vai ficar muito legal. Então, todos que tiver pé, eu coloco sempre no mesmo sentido. Pra não dar diferença lá no final. Aí, eu distribuo aqui os retalhos. Pra ver, assim, como vai ficar mais harmonioso, né? As cores. Pra ver qual que fica mais legal por aqui. E vou fazer o meu painel. Por exemplo, esse daqui, olha. Se eu quiser trocar esse vermelhinho. Colocar um outro tom aqui de rosa. Pra ficar mais clarinho. Nesse daqui, tirar esse azul. Colocar esse outro tom aqui de rosa. Misturar aqui as cores. Tirar esse laranja. Colocar esse outro rosinho aqui. Colocar um bem... Com estampas bem clarinhas. Pra gente ver a diferença no final. Fazer um painel bem clarinho. Com esses tons mais de rosa, assim. Vai ficar bem legal também. Pronto aqui. O que eu faço? Colocar frente com frente. Vocês estão me escutando aí direitinho? Tá dando pra ver? Vou costurar aqui com um pezinho de máquina. Boa tarde, Sônia. Costurado um pezinho. Tá direitinho, Andréia? Que bom. Deixa eu virar aqui um pouquinho o meu celular. Porque eu tô no celular aqui. Olha, Marcia, lá de Rondônia. Que legal. Eu tenho parentes por aí. Na verdade, a gente de Paraná. Aqui, ó. Vou colocar frente com frente. Aqui, ó. Fiz o meu primeiro... Primeira parte. Vou colocar isso aqui no meio, assim. Dessa forma. Vou colocar frente com frente. Todo mundo que tá aqui assistiu a aula de ontem. Da decoração da guirlanda. Ó, Sandra, lá na Alemanha. Que legal, Sandra. Seja muito bem-vinda. Ontem eu decorei a nossa guirlanda, gente. Quem não viu, eu fiz a decoração daquela guirlanda. Que eu fiz a base da guirlanda com feltro outro dia. Fiz as borboletas. Não sei se todo mundo viu as borboletas. Boa tarde, Cleusa. Então, eu fiz a decoração. Ficou bem legal. E no final do vídeo, eu contei as quatro lições de sucesso da borboleta. Então, pra quem não assistiu, assiste que vale super a pena. Você perdeu a de ontem, Andréia? Ah, então vai lá assistir. Depois desse vídeo aqui, você corre lá pra você assistir. Eu li um texto motivacional das quatro lições de sucesso da borboleta. No final da aula. Então, vale a pena você assistir. A aula é curtinha, pequenininha. Mas vale super a pena. Oi, Naci. Boa tarde. Aqui, ó. Costurados. Você vai abrir. Pode levar no ferro pra abrir. Ou se não quiser, pode abrir. Fazer igual eu vou fazer aqui. Eu não faço agora, não. Só passo mais tarde. A Betônia viu. Andréia, você gostou, Andréia? Que legal. É uma lição de vida, né? Da borboleta. A gente tem que ter calma pras coisas acontecerem na vida da gente. A Juliana, lá do Pará. Que legal. Eu estou aqui em Belo Horizonte, gente. Marciana, Campina Grande. Rio Grande, Paraíba. Que legal, gente. É tão legal ver que o conteúdo chega a tantos lugares. A Gilda, lá de Olinda, Pernambuco. Que legal. Que abri todos eles. Vou olhar aqui pra ver se não saiu do lugar que eu queria, né? Se eu quiser mudar aqui. Eu não vou colocar aqui, senão vai ficar o cinza com o cinza muito próximo. Então, vou deixar ele aqui dessa forma mesmo, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar frente com frente. E vou costurar deixando essas partes abertas. As costuras abertas. Costurar eles aqui. A Sandra viu. A Mariana, de Portugal. Boa tarde, Jéssica. A Betânia também é de Pernambuco. Legal. Ele vem costurando. Liandra, lá de Bibaçu, Santa Catarina. Olha que legal. Frente com frente aqui também. Aqui também. Vocês viram que eu fiz uma enquete aqui na comunidade do YouTube? Perguntando o que vocês achavam de uma aula inteirinha só de decoração de Natal? Pra árvore de Natal pra vocês? O que vocês acham? Aí depois vocês votem lá, tá? Luciana, lá de Natal. Vocês votem que lá eu fiz três perguntas. Se vocês querem aulas sobre decorações de Natal, todas feitas em tecido pra você decorar sua árvore de Natal em tecido. Se você quer tudo em uma aula só, várias coisas, várias coisas de decoração em uma aula só. Se você quer em várias aulas ou se você não quer aprender isso aí. Vamos ver o que que ganha. Aqui eu vou abrir todas as costuras. Bom dia, meninas. Andréia, tem... Só que o meu Instagram não tem muita coisa, não. Se você chegar lá, você vai ver que não é igual o Instagram das outras professoras criativas, não. Que tem muita coisa, que fica bombando de coisa lá, não, tá? Eu tenho Instagram. O meu é arroba rosaelena.bh. Ponto bh. Depois vocês me sigam lá, tá? Ficou dessa forma. Eliana lá de Broto. Eliana de Salvador, Bahia. Que legal. Que olha, gente. 16 por 16. Aqui já tem mais um painelzinho pronto. Tá vendo? Dá pra gente fazer muita coisa legal com estes painéis. Então, aqui ó, já tem três painéis prontos. Eu já vou fazer todos esses. Enquanto eu vou costurando, gente, quem tiver alguma dúvida, pode ir me perguntando. Se eu, se passar o comentário aqui e eu não responder, vocês façam a pergunta de novo, tá bom? Que eu estava aqui e falei, ah, vou fazer uma live enquanto eu estou costurando. Porque se tiver alguém lá pra ficar lá junto comigo, a gente vai conversando. Qual máquina que eu uso, Andréia? A minha é uma reta eletrônica, uma reta industrial eletrônica da Mega Mac. Eu não deixo aparecendo aqui a marca, não. Pra não induzir ninguém a comprar, sabe? Porque eu já fiz um vídeo dessa máquina contando tudo sobre ela. Depois eu vou deixar o link pra vocês assistirem, quem quiser saber sobre essa máquina. Porque às vezes alguma pessoa fala assim, ah, eu quero comprar uma máquina que tem que ser igual a da pessoa X. É aquela máquina que é boa. Não é assim não, tá, gente? Porque senão, às vezes, a gente até induz alguém ao erro. Isso aí não é legal. Essa máquina, ela é muito boa. Ela tem posicionamento de agulha. Você escolhe aonde que você quer parar com a agulha. Se você quer parar com ela pra cima ou pra baixo. Ela faz o retrocesso automático. Então, na hora que a gente começa a costurar e na hora que a gente termina, ela já dá o retrocesso. Ela já faz aquele remate. Então, a gente não precisa apertar lá na alavanca. Oi, Tiago. Você tá aí trabalhando também? O Tiago também tem um canal bem legal, gente. Depois vocês vão lá no canal do Tiago. O Tiago também faz muita coisa linda. Essa máquina é muito legal, gente. Bacana demais. Faz de tudo. Falta pouco falar. Aliás, ela fala também. Tem uns negócios aqui nela que ela até fala. Muito boa. E depois, quem quiser saber um pouquinho mais. A pistola, Dandinha. Aquela pistola é legal, né? Aquela pistola de cola quente. Ela é muito legal. Eu vou olhar qual que ela é. Se ela é de 100 ou se ela é de 60 watts. Mas deve ser de 100, que ela é bem forte. Mas eu vou olhar aqui daqui a pouco. Só acabar de costurar. Fica comigo até o final. O que eu só vou fazer é mais esse painel e mais um. Que aí eu olho e te falo. O que a Dandinha tá me perguntando, gente. É sobre a pistola de cola quente. É a que eu usei ontem. No vídeo de ontem que eu mostrei ela. Todo mundo sempre me pergunta sobre essa pistola de cola quente. Que ela é muito boa. Eu usei muito tempo aquelas comuns. Aquelas pistolas mais fraquinhas. Só que elas gastam muita cola. E fica pingando, né? E essa não. Essa não pinga. Essa não pinga nada. E é bem econômica. Então dá pra gente economizar bastante. A Du chegou. Seja bem-vinda. Daí você não sai. Daí ninguém te tira. Eu até vi sua mensagem ontem no Instagram da Andinha. Só que tava tarde. Eu falei, não vou responder ninguém tarde. Senão eles vão achar que eu nem durmo. A Du lá de Paraty. Que legal. Mas eu vou olhar assim. Ela tá aqui pertinho. Só vou acabar de costurar aqui. E vou olhar aqui na pistola de cola quente pra te falar. É só você chegar nessas lojas que vendem. Essas lojas que vendem material pra artesanato, bricolagem. Essas coisas. Vá aquele lá de Sorocaba. E pedir pistola de cola quente de uso profissional. Ou então semiprofissional. Elas têm aquele botãozinho de liga e desliga. Aí quando ela atinge uma certa temperatura. Ela não esquenta mais. Porque essas outras. Elas não têm esse controle de temperatura. Então ela ficou quente. Ela continua esquentando. E vai embora esquentando. Aí o que que acontece? Nossa cola vai embora. E o trem vai pingando. Vai embora. Aí não dá, né gente? E aqui eu vou colocar esse outro aqui também. Terminando ainda eu vou fazer mais um painelzinho. E aí quem tiver dúvidas pode ir me perguntando. Dúvidas de alguma coisa de alguma aula. Que eu dei durante a semana. Todo mundo. Eu vi que muita gente gostou bastante das borboletas, né? As borboletas estão lindinhas. Eu vi um outro modelo de borboleta. Você gosta, Angela? Que bom que você gosta. Fico muito feliz. Eu vi um outro modelo de borboleta. Que eu acho que eu vou trazer pra vocês. Não sei o que vocês acham. Ela é linda também. Só que ela é feita com cetim. Fita de cetim. Henriquele aqui de Belo Horizonte. Ai meu Deus. Minha conterrânea. Minha vizinha. Minha vizinha aqui de BH. Que legal. Mais um painelzinho pronto. Esse aqui era um retalho um pouquinho menor. Mas eu quis usar ele também. Aqui ó. Vamos para o último painelzinho. Eu vou olhar aqui, Dandinha. Qual que é a voltagem, não, né? A potência dela. Potência, na verdade. Ver se ela é de 100 watts ou de 60. Ô Tiago, o Gui tá lá com minha mãe agora. Mas ele não deve demorar pra aparecer por aqui, não. Daqui a pouco ele aparece chamando mamãe, mamãe. E vem. Anjo da Higienópolis. A caneca, Thiago, você mandou pra ele. Ele usa o tempo todo, viu? Ficou encantado. Deixa eu ver. Não, vou colocar isso aqui assim. Não, aqui mesmo. Dessa forma. Assim. Aqui. Desse jeito. Vai ficar legal. Tem muita coisa, gente. Que às vezes você fala assim. Nossa, Rosa, você é muito criativa. Você faz vídeo todo dia. Mas não é não, gente. É que eu tenho vontade de aprender muita coisa. Que eu vejo e adoro. Pra quem não sabe, eu comecei a gravar a série. Boa tarde, sério. Pra guardar as coisas que eu queria aprender a fazer no celular. Mas só que acontece que o meu celular nunca tinha memória que dava pra gravar, guardar. Tudo que eu queria fazer. Então eu gravava, né? Eu fazendo que eu aprendo dessa forma. Eu aprendo vendo várias vezes. Então o que que eu fazia? Eu gravava no celular e ficava vendo. Só que meu celular não aguentava. Porque eu sempre gostei muito de costurar. Então eu sempre fazia alguma coisa diferente. O que que eu fiz? Eu falei, ah, vou gravar no YouTube. Aí comecei a gravar. Se vocês forem ver meus vídeos há uns anos atrás, vocês vão morrer de rir. Porque, nossa, era muito amador. Eu falava baixinho. Na verdade, eu falo baixinho. É que esse celular aqui, ele é um pouquinho melhor. Então, a minha voz aparece melhor aqui neles. Mas se vocês forem ver os vídeos antigos, vocês vão ver os comentários. O pessoal me detonando, falando que o vídeo áudio é horrível. Gente, o celular não era bom, pra falar a verdade. Mas eu também falo baixo. Então não ajudava, né? Nenhuma coisa, nem outra ajudava. Mas é porque eu sempre gravei pra ter, pra quando eu quiser fazer uma peça de novo, eu ir lá e ver o que que eu já fiz pra fazer de novo, sabe? Pra ver o passo a passo. Porque é muita coisa. Às vezes até a gente mesmo esquece como que faz alguma coisa do que a gente já fez. Deixa eu ver como que vai ficar legal. Assim, não, é assim mesmo que vai ficar. Aí eu comecei a gravar. Isso eu comecei em 2016. Que eu comecei a gravar. Aí o canal foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando o canal estava assim, com uns 15 mil seguidores, hackearam o canal. Aí eu perdi meu canal, não consegui recuperar. Aí eu deixei pra lá, né? Deixei pra lá. Aí quando foi em 2018... Amém, Tiago. Deus te abençoe sempre também. Quando foi em 2018, eu voltei a gravar de novo. Falei assim, pra distrair minha cabeça, eu vou gravar. Eu vou costurar, voltar a costurar. Fazer as minhas coisinhas que eu gosto e vou ir gravando. E assim eu fiz. Só que aí quando foi no ano passado, no final do ano passado, eu falei assim, eu vou gravar vídeo todo dia. Eu comecei a gravar vídeo todo dia em dezembro do ano passado. Eu tive Covid. Aí eu fiquei quietinha em casa. Fiquei isolada. O que que eu fiz? Levei minha máquina doméstica pra dentro do quarto. E comecei a gravar todos os dias. Então, desde então, tem vídeo todo dia aqui no canal. Aí foi crescendo, né? Muita gente foi se identificando com o meu jeito de ensinar. Foi gostando. E vem crescendo todos os dias. O canal. Aqui ó, mais um painelzinho pronto. Vejam, gente. Que legal que fica. Né? Mas pra quem não conhece minha história, gente. Tem um vídeo. Um único vídeo aqui do canal onde eu conto toda a minha história. Como que eu vim costurar e tudo. Aí depois quem quiser ver, vai lá. É uma história falando sobre o autismo. É o único vídeo aqui do canal onde eu falo sobre esse assunto. Aí depois vocês vão lá ver. Quem tiver interesse. Olha só, gente. Como que ficou o painel. Isso aqui, pra quem chegou depois. Que não viu o início. Eu cortei os quadradinhos. Medindo seis por seis. Todos eles medindo seis por seis. E fui pregando. Preguei eles aqui nas laterais. Fui fazendo as faixinhas. E depois eu emendei as faixinhas. Então, ficou dessa forma. Que hora. Isso daqui eu vou usar. Daqui a pouquinho. Pra gravar a aula de hoje. Os painéis ficaram todos prontos. Você já viu lá, né, Tiago? Como que é a história. Nossa história de vida. Então, assim, pra distrair a minha cabeça. Eu resolvi gravar os vídeos. Peraí que eu vou pegar a pistola de cola quente. Até o lado de Belém do Pará. Deixa eu achar aqui. Minha pistola de cola quente. Essa daqui que é a minha pistola. Que eu sempre uso. Deixa eu ver aqui. Qual que é a potência? Ah, 110, 240, voltagem. Não, é de 560. Aqui, ó. Vou aproximar bastante aqui pra você ver, ó. Olha pra você ver. 16 watts. 60 hertz. 50, 60 hertz. Tá vendo? Tá dando pra ver? Direitinho aí. Marca, eu não sei que marca que ela é, não, tá? Marca desconhecida. Mas é só você chegar lá na loja e pedir uma pistola de cola quente de uso profissional ou semi-profissional. Ela tem esse botãozinho aqui, olha, do liga e desliga. Que aí, quando ela atinge a temperatura, ela não fica pingando mais, sabe? Aliás, ela não pinga de jeito nenhum. Ela não derrete mais a cola, sabe? Então, é muito bom. Eu sempre deixo ela assim, ó. Ela guardada numa caixinha de sapato. E aqui, eu corto os tubinhos. Eu deixei eles cortados. Eu não deixo aquele tubinho comprido, não. Porque eu acho mais fácil trabalhar com eles assim, cortadinhos. Até pra guardar e pra colocar. Pra não ficar ocupando muito espaço. Eu sempre deixo eles dessa forma. Não sei se isso aqui é o certo ou não. Mas eu sempre deixo eles desse jeito. Pra mim, é melhor trabalhar com eles dessa forma. Você vai comprar? É muito bom. Aquelas outras, eu já usei muitas. Eu já perdi. O que eu paguei nessa daqui, assim, o que eu já gastei com as outras, dava pra eu ter comprado umas três dessa. Pra você ter ideia. Essa aqui é um pouco mais cara que aquelas outras. Mas, em compensação, dura muito mais. Que, ó, pra quem não viu, eu vou mostrar aqui bem rapidinho a aula de ontem, que foi a decoração dessa guirlanda. Que eu fiz a decoração dela toda com as borboletas. Depois vocês assistam, tá, gente? Foi a aula de ontem. Foi bem legal. E no final da aula, então, pra quem assistir, ficar até o final da aula, vocês vão ver a lição da borboleta. As quatro lições de sucesso da borboleta. Porque ela é muito legal. Vale super a pena assistir. Olha, que lindinha que ela ficou. Ficou bem legal. E, assim, gasta pouco pra fazer essa guirlanda, pra decorar ela. E fica muito diferente do que o original. Ficou bem legal. Eu gostei bastante. Você gostou, Dandinha? Que legal. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi só mesmo pra mostrar. Pra fazer esses quadradinhos. Que eu vou usar na aula de hoje. Tá? Eu não vou prolongar muito essa aula, não. Que agora tá na hora do almoço. E tem muita gente que eu sei que tem que fazer almoço. Que tem que almoçar. Eu também sou uma delas. E mais tarde, às 18 horas e 18 minutos, vai ter a aula do que que eu vou fazer com esses painezinhos aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? De alguma coisa? Quer me perguntar? Esse agulheiro aqui, esse porta-agulha, sempre me perguntam, gente. Que eu sempre uso aqui. O meu tá até soltando. Tem que costurar ele aqui de novo. Eu tenho aula dele aqui no canal. Sempre me perguntam dele. Pede pra ensinar. Eu já ensinei a fazer ele aqui. A nozinha apareceu! Aqui, olha, gente. É muito bom que você usa ele aqui pendurado. Vai pegando seus alfinetes enquanto tá costurando. Sobre a máquina de costura. Quem me perguntou. Eu vou deixar o link do vídeo. Onde eu falo tudo dessa máquina. Tá? Igual eu falei. Eu não deixo aparecendo aqui o nome da máquina. Que é pra não induzir ninguém a alguém comprar. Ai, obrigada, Esté. Que bom que você gosta. Porque a gente sabe, né? Eu mesmo comprei essa máquina aqui há pouco tempo. Há poucos meses. Ainda tô até pagando. Mas igual eu falo no vídeo onde eu falei sobre ela. Assim, existem várias marcas no mercado. Às vezes a gente vê uma costureira famosa utilizando uma da marca tal. Fala assim, a marca X é aquela que é boa. Aquela lá que é boa. Aquela máquina que é boa. Então, tem que comprar daquela. Gente, não é assim. As máquinas são praticamente todas iguais. Tá? Elas fazem exatamente a mesma coisa. Mas o que muda o preço é a marca. É só essa capinha aqui, gente. Porque tudo fabricado na China. Tudo da China. As peças delas são todas iguais. Vou dar aqui, ó. Um exemplo. Da Jack. Né? Ela fala assim. Ah, a costureira tal usa a máquina da Jack. Aquela que é boa tem que comprar daquela. Não é assim não, gente. A peça da Jack serve na Mega Mac. Da Mega Mac serve na Jack. Que serve na Sansei. Que serve na Ciruga. E assim vai embora. É tudo igual. Tá? Ah, o que muda é só a capinha. Então, você olha aí qual que vende aí na sua cidade. Que é... Que cabe no seu bolso. Pra ver. Porque senão vocês vão falar assim. Ah, tem que comprar da marca X. Que é a marca X que é boa. Mas não é assim não, tá? É tudo igual. Se vocês tiverem acesso a um bom mecânico pra falar isso aí pra vocês. Vocês vão ver que é tudo igual. Não muda nada. Só muda mesmo o nome da marca. Só a capinha. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou de BH. Sou mineirinha. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, gente. Tem o botão aqui do Seja Membro também. Quem não conhece. Se você clicar nesse botãozinho Seja Membro. Você tem duas opções. Tem a opção aí de... De... Como que eu falo? Apoiador do canal. Que ali você tem... A opção de apoiar o canal. Fazer parte do meu grupo no WhatsApp. Fora o grupo do Telegram. O grupo no WhatsApp. Onde você tira dúvidas comigo. Dá sugestões de aula. Pede aulas também. Lista dos fornecedores. Onde eu passo... Onde que eu compro os meus materiais. Com preço mais acessível. Eu passo tudo nessa... Nessa área. Do apoiador do canal. Ou então de vídeos exclusivos. Nesse dali você paga no cartão. R$4,99 por mês. É descontado. E tem a outra parte. Que é de vídeos exclusivos. Ali o que que tem? Tem tudo que tem no apoiador do canal. Acesso ao grupo. E ainda tem os vídeos exclusivos. Que eu ensino a fazer algumas peças exclusivas. Aqui do canal. São peças que eu vendo bastante. Fora da costura criativa. Na área da maternidade. Que é ninho redutor de bebê. Pra berço, né? Pra você carregar. Pra colocar na cama. Cochonete de carrinho. Então assim. Tem algumas coisas bem legais. Que dá pra você aumentar a sua renda. Bem legal mesmo. Esse ninho, por exemplo. É uma das peças que eu mais vendo. E o colchonete de carrinho de bebê. Esses aí tem a aula. Já estão disponíveis há mais tempo. Aqui na área de vídeos exclusivos. Do Seja Membro. E esse daí você paga 7 reais e 99 centavos. Pra fazer parte. Também é no cartão. Deve estar todo mês no cartão. É 7,99. Aí quando você entra. Aí você sai também quando você quiser. Você clica lá pra sair. Mas é bem legal. Quem já fez. Já postou lá no grupo. Os vídeos. As aulas prontas. Sabe? Quem já fez o colchonete. O ninho redutor. Vale super a pena. É muito legal mesmo. Vale a pena demais. Alguém tem mais alguma dúvida? De alguma coisa? Quem tiver já me fala. Mostrar aqui quem não viu. Porta celular. Esse aqui é o que eu uso. Até mais sujinho. Se alguém tiver retalho pra doar. Aqui ó. A Sônia está falando ali. Esse daqui fechamento com botão emantado. Tem essa aula aqui no canal. Esse daqui com retalhos também. Tudo porta celular. Tá gente? Com fechamento em velcro. Também tem aula aqui no canal. E tem esse daqui também. Todo em retalhos. Com fechamento com botão e elástico. Também tem aula aqui no canal. Então quem não viu. Corre lá pra assistir. Ah, outra coisa também que me perguntaram. Opa, eu balancei aqui. Da aula de ontem. Se tinha aula aqui no canal do livrinho. Deixa eu mostrar. Pra quem não viu. É isso daqui ó. É onde eu deixo. A Sônia, você quer começar a trabalhar costura criativa? Sônia, você vai amar. É muito legal. Pra quem não viu. Tem a aula desse livrinho. Chama livro de costura mesmo. Seu in book. Que eles falam. Aí você abre. E aqui tem os lugares. Aqui eu já deixo tudo. É um livro de emergência. Dá pra você carregar até pra viagem. Aqui tem um pouquinho de linha enrolado. Caso precisar. O meu fica até uma tesourinha aqui dentro. Esse é ele. Boa tarde. Aí aqui alguns botões. Que eu já deixo guardados. Alfinetes. De costura. Agulha de mão. Né? Que aqui já fica tudo guardado. Uma agulha de mão grandona. Que também faz falta. Tem hora. Boa tarde Maria José. Lá do Rio. E aqui é o lugar pra você guardar as suas agulhas. Isso aqui é feltro. Que cochete. Aí eu já deixo tudo guardadinho em um só lugar. Isso aqui também. Tem a aula aqui do canal. Que eu usei ontem. Também me perguntaram. Sobre esse livrinho. O que que era isso? Mas é um lugarzinho próprio. Pra guardar tudo de costura. Aqui é alfinete. Agulha. Botões. Tudo assim. Pra não ficar solto. Pra não ficar perdido. Aqui é Priscila. Cheguei agora ao dia de composição de retalhos quadrados. Que não fica desalinhado. Acontece Priscila. Desalinha sim. Viu? Às vezes acontece. Deixa eu ver aqui. Você vai ver. Vou te mostrar um do meu. Aqui mesmo. Que ficou desalinhado. Isso acontece com todo mundo. Tá? Fica triste não. O segredo é cortar tudo do mesmo tamanho. Né? Cortar tudo sempre do mesmo tamanho. E usar sempre o mesmo pezinho de máquina. A mesma distância. Pra costurar tudo. Pra dar certo. Boa tarde, Tereza. De São Paulo. Patrícia de Itália. Que legal. Aqui, olha. Esse aqui mesmo. Você vai ver, olha. Esse daqui saiu um pouquinho fora. Não encontrou. Porque esse quadrado aqui. Era um pouquinho menor do que esse. Aqui, olha. Na verdade. Aqui, olha. Mostrei aqui errado. Esse daqui é um pouquinho menor. Do que os outros. Então, o que que ele fez? Como eu queria aproveitar o retalhinho. Ele acabou encolhendo aí. Um acaba encolhendo todos os outros. Olha lá. O que faltou nesse daqui, olha. Passou e veio pra cá. Ah, Dandinha. Se eu pudesse, eu também teria. Mas não tem. Aqui, olha. Esse daqui já ficou todo certinho. Tá vendo? Bom dia, Nádia. Aqui, olha. Mas é aquilo que eu te falei. É cortar todos em um só tamanho. Sabe o que que, às vezes, dá diferença? O que? De... A Filomena. Beijinhos de Portugal. Beijos, Filomena. Às vezes, você corta um retalho. E daquele, você usa pra cortar outro. Daquele outro, você usa pra cortar outro. Boa tarde, Nedina. Ah, minha conterrânea aqui também de BH. Então, o que que você faz? Quando você vai cortar por outro tecido, usa só um pra você cortar os outros. Por exemplo, eu cortei o do papel, eu cortei o primeiro, esse rosa. O que que você vai fazer? Desse rosa, você usa pra cortar esse. Depois, usa o mesmo rosa pra cortar esse. Esse pra cortar esse. Não vai ficando aleatório. Não. Sabe por quê? Porque, às vezes, de um pro outro, dá uma diferença mínima. Aí, depois, aquele outro pra outro, dá outra diferença. Aí, acaba saindo tudo errado. Tá? Então, ou você usa pelo molde de papel, ou então, você usa um só do tecido de medida pra não dar diferença. Essa é a minha dica. De não sair errado. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não mostrei. Da última aula. Não, acho que eu mostrei tudo. Que me perguntaram. Aqui dessa semana. Eu acho que eu vou fazer uma live toda semana, fora do horário de aula, só mesmo pra tirar as dúvidas. Porque muita gente tem algumas dúvidas que são repetidas, que outras pessoas também têm a mesma dúvida. E, às vezes, eu respondo nos comentários, mas nem todo mundo vê. Eu respondo todos os comentários, viu, gente? Às vezes, eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu sempre respondo todo mundo. Oi, Nalva. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vejo mostrar outra coisa. E sempre me pedem também. Sempre me perguntam. Aqui, ó. Esse daqui foi aula dessa semana também. Essa bolsinha bem legal. Muita gente gosta bastante. Bom, pra colocar lembrancinha. Obrigada, Sueli. Dá pra colocar aqui dentro esmalte. Porta esmalte. Aqui, ó. Outra coisa que sempre me perguntam. Das minhas etiquetas. Aqui, olha. Essa aqui é... Essa minha etiqueta aqui é aquela texturizada. Eu sempre faço com o lugar que se chama Aplicar Etiquetas e Recortes, tá? Eles enviam para o Brasil inteiro. Tem um preço excelente. Eu já indiquei pra muita gente aqui. Eu sempre deixo o contato deles aqui na descrição. Se chama Aplicar Etiquetas e Recortes. Vale super a pena, gente. O preço, eu acho que é o melhor do Brasil. Eles criam a arte, fazem de tudo. Vale muito a pena. Porque, às vezes, até pra quem já tem um lugar onde faz suas etiquetas, depois dê uma olhada com eles também, só pra vocês fazerem um orçamento. Pra você ver que eles realmente têm um preço excelente. E a taxa de entrega deles também são ótimas. Ai, Filomena, eu não sei se eles vendem pra Portugal. Isso aí eu não sei. Não sei. Que pro Brasil inteiro eu sei que enviam. Agora, pra Portugal eu não sei como que funciona. Eu uso essas aqui texturizadas e aquelas bandeirinhas. Eu vou pegar a minha bandeirinha pra vocês verem. A minha bandeirinha é assim. Aqui fica o meu contato. Aí aqui eu uso ela dessa forma. Dobradinha e prego na lateral. Aí aqui tem o contato pra pessoa entrar em contato comigo. Filomena, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Assim que eu encerrar esse vídeo, você espera uns 5 minutinhos e clica nele de novo. Pra você ver a descrição. Ou então, em qualquer outro vídeo meu aqui do canal, sempre tenha o contato da Aplicar Etiquetas e Recortes. Porque você vai ver que na hora que você clicar lá no vídeo, clica naquela setinha pra baixo pra você acessar a descrição. Que você vai ver todos esses detalhes que eu sempre falo com vocês. Lá tem o link dessa aula aqui do agulheiro, que é um que sempre me pedem. Tem o link da aula que fala... Da aula não, né? Do vídeo. Que fala sobre essa máquina. Fala tudo dessa máquina. Tem o link dela também. Na descrição também sempre tem o link da aula onde eu ensino a fazer a régua de canto arredondado e de caixinha de leite. Que eu uso muito aqui no canal. Então, ela é muito boa. Dá pra você economizar muito. Eu já coloco, Tereza. Quer ver? Deixa eu acessar aqui, ó. Parece o meu outro celular. Quer ver aqui, ó. Vou acessar. Ah, outra coisa também, gente. Que sempre me pedem. Quer ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Você vem aqui. Cadê? Canal da Rosa. Vem aqui no Canal da Rosa. Outra coisa que sempre me pedem, que sempre falam comigo, é que tá aparecendo a legenda, né? Às vezes a pessoa tá assistindo o vídeo e tá aparecendo a legenda. A gente tem como tirar a legenda, tá? Pra quem não sabe, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aproveitar que eu tô com o celular aqui e vou mostrar tudo. Na comunidade, é onde eu faço as enquetes, tá? Que eu já tenho mil votos. Que eu falei com vocês sobre isso daqui, ó. Que tá uma aula bem legal com várias opções de decoração da árvore de Natal, todas em tecido. Tudo em uma única aula. Aí que vocês votem, tá, gente? Aqui, ó. Eu quero tudo em uma aula. Eu ensinar a fazer várias coisas da árvore de Natal. Tudo em uma aula só. Ou então, você vota em eu quero mais aulas. Eu quero várias aulas. Aí eu vou ensinar tudo em várias aulas. Ou então, você não quer. Aí você vota. Só clicar em algum desses aqui, tá? Aí que eu sempre posto alguma coisa do que eu já ensinei. Pra vocês irem lá ver, tá? Isso aqui tá nessa aba comunidade. Aqui tem várias coisas. Aqui, ó, o Tiago lá do canal Costurando com o Tiago. Depois vocês vão lá no canal dele, que ele ensina muita coisa legal. Aqui eu e meu pai. Cortando o cabelo do meu pai. Aqui eu, na clínica. Ai, gente, pra quem não sabe, eu faço fisioterapia. Eu me formo no ano que vem. Se Deus quiser. Aí aqui tem várias coisas. Que é pra quem quer ver playlist de aula. Você clica aqui em playlist. Que você vai ver tapetes, almofadas, coisas de cozinha, organizadores. Se você quer ver tudo de organizadores, é só você clicar. Então, tá tudo bem separadinho. Aqui, ó, chaveiros. Tem 45 vídeos diferentes de chaveiros na área de decoração. Bolsa. De bolsa tem 43 aulas. Máscaras. Tem muito tempo que eu não faço máscara. Tem 74 vídeos. Carteiras. 36 tipos de carteiras diferentes. Necessaire. 104 vídeos de necessaire. Gente, é muita aula de necessaire. Aqui, ó. Vou clicar aqui no de necessaire. Você entra aqui, olha. Você vê todo tipo de necessaire. Todo tipo de necessaire que você imagina tem aula aqui. Tá vendo? Então, quem quer aprender a fazer alguma coisa desse tipo, é só clicar. Tem muita coisinha. Aí, voltando. Quem quer ver os vídeos, os últimos vídeos que eu postei. Ah, Rosa, eu perdi a aula de ontem. Clica aqui em vídeos. Né? Você clicou lá no canal da Rosa. Clica aqui em vídeo. Aqui tá aqui, ó. Ao vivo. Nós estamos ao vivo. Aqui a aula de ontem. A aula de anteontem. Mostrei como fazer a borboleta em quatro tamanhos diferentes. Aqui como fazer a base da guirlanda. As borboletas. Chaveirinho. Porta panetone que não precisa estruturar. Aqui, ó. Tem muita coisinha legal. Tá vendo? Tem muita coisa legal aqui. Aí, aqui vem tudo por ordem. Ah, e agora eu vou vincar, ó. Que eu falei com vocês que aparece na legenda. Às vezes, tá aqui, ó. Clicar nesse vídeo aqui. Aqui, ó. Apareceu aqui, né? Isso aqui é a aula. Das borboletas. Onde eu ensinei a fazer as borboletas. Aí, aqui, ó. Se você clicou na tela do seu celular. Tá vendo que apareceu esse botãozinho aqui, ó. CC. Tá dando pra vocês verem aí. Deixa eu virar aqui a tela de lado. Que às vezes dá pra ver melhor. Aqui, ó. Apareceu o botão CC. Se eu clicar nele. Vai aparecer as legendas aqui embaixo. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu adiantar o vídeo aqui um pouquinho. Apareceu. Foi propaganda. Eu vou pular aqui. Mas vocês não pulam a propaganda não, tá, gente? Vocês deixem passar a propaganda aí. Quer ver aqui, ó. Colocar. Deixa eu ver. Tá desativado. Tá vendo que aqui aparece a legenda? É pro vídeo ficar acessível pra todo mundo, gente. Que às vezes tem a pessoa que tem uma necessidade especial que não ouve bem. Ou às vezes assiste em outro país, né? Então, o que que a gente faz? A gente traduz o vídeo pra mais gente ter acesso aos vídeos. Pra conseguir ver o que que eu tô falando. Às vezes o celular não tá dando pra escutar. Então, aparece aqui a legenda de tudo o que eu falo. Mas, às vezes, atrapalha. Acaba a legenda aparecendo no lugar onde eu tô costurando. E a pessoa fica assim. Ah, meu Deus. O vídeo tá aparecendo legenda aqui. Não tá dando pra eu ver nada. Então, o que que você faz? Aqui, ó. Tá vendo? Ele é todo legendado. Todos os vídeos são legendados. Eles são legendados em mais de 100 idiomas diferentes. Pra dar pra muita gente poder assistir. Você vem aqui. Clica na tela do seu celular. E aperta nesse botãozinho aqui, ó. CC. Olha lá. Legendas desativadas. Sumiu a legenda. É só fazer isso pra tirar as legendas aqui do canal. Tá vendo? Então, assim. Fica fácil. Fica acessível pra todo mundo. Às vezes, fala assim. Ah, meu Deus. Tem uma legenda aqui atrapalhando meu vídeo. Não tá dando pra ver. Então, é só você clicar nesse... Nessa parte que eu mostrei. Deixa eu desligar aqui pra não atrapalhar. É só você clicar aqui, ó. Clicou no CC. Aparece legenda. Clicou aqui no CC de novo. Sumiu a legenda. Tá vendo? Essa é a dica do celular. Deixa eu ver. Alguém tem mais alguma... Alguma dúvida que eu possa ajudar? Fala agora, gente. Que é difícil eu entrar aqui em live, hein? Quase não tem tempo de entrar na live. Aí, ó. Filomena, tá vendo? Já ajudei uma pessoa. Então, tá bom. Aí, Filomena agora já sabe como tirar a legenda. Boa tarde, Solange. Essa necessária aqui também é muito legal. Ela é linda. Pois é, Tiago. Pois é. Muita gente tem dúvidas sobre como tirar a legenda, né? Falar, ah, a legenda tá atrapalhando o vídeo. Mas não, gente. A legenda não é pra atrapalhar. É pra dar pra mais gente poder assistir. Que as pessoas falam assim, ah, tá me atrapalhando. Atrapalha pra mim, mas ajuda outra pessoa. Porque tem muito vídeo que não tem legenda. Que você olha ali e você só vê o que as pessoas estão fazendo, mas não consegue. O vídeo não é traduzido. Você não consegue entender nada que a pessoa fala em outro idioma. E, às vezes, você vê um passo a passo que você até queria aprender a fazer, mas não dá pra você aprender porque não tá traduzido. O vídeo não é traduzido. E muita gente me pedia aqui nos comentários, pedia, Rosa, traduz o vídeo. Traduz o vídeo em tal idioma. Porque, assim, o canal foi crescendo de uma forma tão grande que tem gente do mundo inteiro assistindo as aulas. Então, sempre me pediam pra traduzir. Aí, eu comecei a traduzir os vídeos pra ajudar mais pessoas. O que eu tô fazendo, Solange? Na verdade, eu já fiz um quadrado de retalhos. Mostrei como fazer um quadradinho. 16 por 16 ou 15 por 15 na máquina doméstica, utilizando os retalhos. Eu fiz vários painéisinhos, bem rapidinho. Que, ó, Filomena, tem problema de colocar o cursor no zíper? Ah, eu vou te ajudar agora, então. Espera aí que eu vou colocar um cursor aqui que você vai ver. Sônia, os comentários do chat não ficam. Na hora que eu encerro a live, os comentários somem. Isso aqui é o que eu vou usar na aula de hoje à tarde, tá, gente? Os comentários somem, sabe por quê? Porque ficam muitos comentários. Mas se você fechar a aba do chat e comentar por fora, você vai ver que o comentário vai ficar, tá? Você clica ali em comentários, aí ali o comentário fica. Agora, o do chat mesmo, do chat ao vivo, ele some, tá? Ele não fica, não. Eu vou montar um zíper aqui, Filomena, pra você, tá bom? E pra todo mundo que tem dúvida. Aqui, ó, mostrar como que eu monto. Deixa eu tirar meus negocinhos aqui do lado, senão vai cair tudo. Eu compro o zíper em metro, eu sempre utilizo o zíper fino. Oi, Marlene, bom dia. Eu sempre compro o zíper fino, é o de 3 milímetros. Cursor também de 3 milímetros, né? Eu tenho aqui do grosso também, mas esse daqui é o que eu mais uso em praticamente tudo que eu vou fazer. Pra quem tem dúvida de como montar um zíper, o que que eu faço? Abro aqui. Eu sou destra, tá, gente? Então, eu faço tudo com a mão direita. Eu vou mostrar dessa forma, porque quem focar em outro vai ver que vai conseguir fazer pelo outro lado. Tá curiosa, Sandra? Ah, então não perde a aula. Dezoito horas e dezoito minutos. É uma aula pra você usar bastante aí, viu? Que eu abri um pouquinho. Você vai cortar uns três a quatro dentinhos. Aqui, ó. Você vai cortar uns três a quatro dentinhos. Deixa eu mostrar pro lado de cá. Aqui, ó. Pra montar esse zíper. O que que você vai fazer? Você vem aqui, deixa uma tesoura só pra isso. Tá? Não usa tesoura de cortar tecido, não. Que eu cortei uns dentinhos. Ficou dessa forma aqui, ó. Isso aqui é pra quem não tem aquele negócio, aquele aparelhinho de montar o cursor. De montar o zíper. Peguei o zíper aqui normal. Passo ele aqui de um lado. Né? Até chegar nessa parte aqui, ó. Do final dele. Não precisa subir com ele lá pra cima, não. Só até chegar aqui, ó. Rente a esse final. Chegou aqui, ó. Eu seguro com esse dedo aqui. Com os dois, o indicador e o polegar. E com esse daqui, eu tô fazendo bem devagar pra dar pra todo mundo entender, tá? Você vem e encaixa ele aqui de lado. E vai pegar os dois aqui, ó. E segurar junto. Puxou. Montou. Viu? Como é fácil. Deu pra entender? Deu pra pegar aí, Filomena? E quem mais tem dúvidas de montar um zíper? Ó, vou fazer de novo. Ninguém respondeu. Nossa Senhora, me deixaram. Aqui, ó. Passei. A Inês respondeu. Aqui, ó. Passei aqui de um lado. Coloque ele rente aqui, ó. Encosta o seu dedo aqui. Você vai ver que vai segurar o cursor e o zíper. Passou, segurou. Certo? Você vem aqui, ó. Do outro lado. Passou aqui do lado. E segura todos os dois juntos aqui, ó. Depois que passou, você vai segurar os dois juntinhos aqui, ó. Entorta ele aqui um pouquinho e segura. Segurou. E puxa. E puxa. Montou. Viu? Não é difícil, não. Se você cortar ele, essa beiradinha, é o jeito mais fácil de colocar, de montar. De novo, pra quem tem dúvida, ó. Última vez. Pra não prolongar muito. Não, não vai ficar sem dedo, não. Aqui, ó. Passou de um lado. Você corta aqui, ó. Três dentinhos. Corta uns quatro dentinhos aqui, ó. Do cursor. Do... Da cremalheira aqui do zíper. Você corta uns quatro dentinhos. Cortou, né? Encaixou. Não vai dar certo só se você estiver usando um cursor que não é do tamanho do seu zíper. Às vezes, tá usando um cursor de dois milímetros no zíper de três milímetros. Aí, não dá certo, não. Aí, fica difícil mesmo de montar. Aqui, ó. Encaixou os dois aqui. O meu já tá até desfiando. Tanto que eu tô segurando ele aqui pra montar. Segurou tudo aqui embaixo. Segura aqui, ó. Empurrando aqui a bundinha aqui do cursor pra frente. Montou. Pronto. Fácil. A Jane, ó lá. A Jane fez uma gambiarra com garfo. Deu certo, Jane? Então, tá bom. A Sueli. Ela não corta nenhum pedacinho. Faz igual. Apenas no sentido do zíper é virado pra você. Ah, eu já tentei assim, Sueli. Mas eu não consegui. Que a aula dos blocos vai ficar gravada. Sandra vai, vai ficar gravada, sim. Mas o vídeo que vai ao ar do que eu vou fazer com os blocos vai ao ar às 18 horas, tá? 18 horas e 18 minutos. A Vânia. A Vânia aprendeu a colocar o cursor. Viu, gente? Como que é facinho? É facinho? Cada um acha o seu jeitinho, né, Sueli? Cada um tem um jeitinho de montar. A peça de hoje não tem zíper, tá? É facinho. Não precisa estruturar. Sônia, aqui eu uso o zíper de 3 milímetros e o cursor de 3 milímetros, tá? É o que eu uso. É o que eu sempre uso. Elcy, lá do Chile. Tudo bem, Elcy? Seja muito bem-vinda. Muita gente chegando agora, mas agora a live já está acabando. Ah, aqui, ó. Como que eu guardo? Cortei um papelão de caixa de supermercado. Cortei essa parte aqui mais estreita. E enrolo. Corto tudo assim. A Filomena, lá em Portugal, é 10 e 8. Eu já morei em Portugal, Filomena. Eu morava aí na costa da Caparica, em Almada. Olha o Tiago. Quem coloca é a esposa. Ah, Tiago, tem que aprender também. Diminui o serviço da esposa. Que é o faz isso, Elio. Você coloca. Você pega o papelão, corta uma tira. Você corta uma tira. Aí depois você entra um pouquinho e risca. De um lugar até o outro. Onde que eu morava? Na costa da Caparica. Em Almada. Conhece? Pertinho da praia. Morava lá. Morei um tempinho. Não, Maria José. O número 3. Meu zíper é o número 3. Mais dúvidas, meninas? Falem agora. Meninas e meninos. De vez em quando alguém me chama a atenção. Que eu falo muito meninas. Mas tem muitos meninos também que assistem as aulas. Dúvidas? Se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar a live. Francisca, vai ficar gravado, Francisca. Vai ficar gravadinha aqui a aula. Mostrei aqui umas três vezes como colocar o cursor. Aí, quem tiver mais dúvidas, eu vou ver se eu consigo programar uma live toda semana. Só pra gente tirar dúvidas. Tá bom? Porque nem sempre eu consigo aparecer. Pra poder... Ô, Maria do Carmo. Manda mensagem no WhatsApp dela. Dessa menina. Das etiquetas. Que ela responde. Às vezes demora um pouquinho pra responder. Mas a responde é que ela vende muito pra muitos lugares. Tá? Mas vale super a pena. Vale a pena esperar um pouquinho. Vale a pena sim. Então, gente. Eu espero todo mundo aqui às 18 horas e 18 minutos. Pra ver o que nós vamos fazer com esses painéis que nós já fizemos aqui. Mais cedo. Tá? Mil beijos pra vocês também. E eu espero todo mundo aqui mais tarde. Pra aula de hoje. Que agora eu também vou encerrar a live. Pra eu almoçar. Aqui agora, ó. Já vai dar uma hora da tarde. Ah, você ficaria o dia inteiro, Márcia. Eu também ficaria o dia inteiro. Se eu não tivesse que comer. Eu não aguento ficar com fome. Deixa eu ver se tem algum aqui aberto. Pra vocês verem. Sem zíper. Pra você ver como que fica. Se fazerem na casa de vocês. Peraí que eu vou riscar um aqui pra fazer. Aqui, ó. Gente, olha só. Ó que aula top. Que aula mais aleatória, né, gente? A aula que tem de tudo. A live de hoje. Vou fazer um desse daqui pra vocês verem. Aqui, ó. Pega um pedaço de papelão. Pedaço de tampa, de caixa. Qualquer coisa. Obrigada, pelo menos. Que é o que você vai fazer. Que eu vou pegar aqui a medida da régua aqui mesmo, tá? Só pra vocês verem aí mais ou menos. Como que faz. Quantas peças preciso fazer? Dois bloquinhos desse. Pra aula de hoje. Que eu risquei de um lado. Risquei do outro. Que eu tô riscando assim pra ficar fácil pra vocês verem. Que eu faço sem riscar. Que eu peguei minha régua mesmo. Que eu vou riscar de um lado. Isso aqui é pra guardar o zíper, tá? O zíper de metro. Um jeito pra você deixar tudo organizado aí no seu ateliê. Que é um monte de dica de costura na aula de hoje, olha. Na live de hoje. Cortar aqui pra ficar bonitinho. E é isso aqui, gente. Isso aqui é assim que eu guardo o meu zíper. Cheio de truques de costura hoje. Pronto. Aqui, ó. Fica assim. É isso aqui. Só que esse meu aqui tá um pouquinho mais estreito. Essa parte aqui. Mas é isso aqui. Do mesmo jeito, Filomena. Maria do Carmo, você não conseguiu fazer a régua no caixinho de leite? Nossa. Que pena. Porque lá muita gente fez e usa. Ele é muito boa. Pronto. Tá pronto o lugar onde vai guardar o zíper. Que é mais um lugar pronto. Quem faz parte do... A letra é grandona. Quem faz parte do... Dos apoiadores do canal dos vídeos exclusivos. Gente, vocês estão vendo aí nos comentários. Que tem alguns comentários que aparecem diferentes com a bolinha na frente. Quem aparece com a bolinha na frente é que faz parte do... Do... Seja membro aqui do canal. Então, todo mundo que comenta que aparece a bolinha na frente. É que faz parte dos apoiadores do canal. Então, dos vídeos exclusivos. Lá nessa área... Eu indico onde eu compro os meus materiais. Tá? Então, quem quer fazer parte dessa... Dessa... Desse clube. Que é tipo um clube de canais mesmo. Que o YouTube chama. Não sou eu que dou esse nome não, tá, gente? Quem dá esse nome aí do membro... Porque pra mim todo mundo é membro aqui do canal. Mas quem dá esse nome é o próprio YouTube. Aí, quem quer fazer parte dessa... Dessa área, dessa comunidade... É só clicar aqui no botão seja membro... Pra ser direcionado. Na área de vídeos exclusivos tem aulas exclusivas. Igual eu falei, tem duas aulas lá super exclusivas. Que dá pra você ganhar muito dinheiro vendendo bastante coisa. E tem áreas de apoiador do canal. Lá você tem acesso ao grupo exclusivo no WhatsApp. Dá sugestões de aulas. Tira dúvidas comigo. Manda fotos dos seus trabalhos. Olha lá. A Sueli tá comentando aí. Tá vendo que tem uma bolinha na frente do nome dela? Então, é que ela faz parte do Seja Membro. E lá é onde eu indico também. Onde eu compro todos os meus materiais. Pra vocês terem uma ideia. E lá eles também enviam pro Brasil inteiro, tá, gente? Onde eu compro os meus materiais. É aqui em Belo Horizonte. Mas enviam pro Brasil inteiro. Pra terem uma ideia. O zíper sai a 40 centavos o metro. E cursou a 5 centavos a unidade. Tá? Mas aí essas informações eu passo pra quem faz parte. Lá do clube de membros. Tá bom? Então, assim. Eu acho que vale super a pena. Lá eu indico tudo. Onde comprar tecido barato. O tricoline, assim. A menos de 20 reais o metro. Que envia também pro Brasil inteiro. Às vezes tá na promoção. Tá até 15,90 o metro. Todas as tricolines. Tudo, 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 tudo. Tudo que eu uso aqui no canal. Mas aí essas informações aí eu passo lá. Tá bom? Então, eu agradeço pra todo mundo que ficou comigo aqui até agora. Muito obrigada pra vocês que estão aqui comigo todos os dias. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu fiz a live assim sem planejar. Sem avisar ninguém que eu ia fazer a live. E tem muita gente aqui comigo até agora. Então, muito obrigada pra todo mundo que tá aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E eu espero todo mundo aqui às 18 horas e 18 minutos. Tá bom, gente? Um beijo e fiquem todos com Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encerrar a live. Beijos, meninas.